Música Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar No sentido da vida encontrar E quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Que o sinônimo de amor é amar Por ela livre Quem revelará o mistério Que tem a fé Igual o cérebro extrai o coração de uma mulher Igual o cérebro extrai o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Que segue procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem tem a fraqueza sabe Ser de lápis forte E quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Legenda Adriana Zanotto